Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. A abono extra de R$ 4.500,00, comissão, aprova o projeto que prevê seguro-desemprego para aposentados e pensionistas demitidos na pandemia. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social podem receber um abono extra no valor de R$ 4.500,00. Já está em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei de número 341-2021 para ajudar financeiramente os segurados que tiveram perdas no auge da Covid-19. O PL, se for aprovado, vai garantir o repasso de três parcelas no valor de R$ 1.500,00 para cada uma, totalizando R$ 4.500,00. A deputada federal Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, é a autora do texto. A medida está tramitando em parecer conclusivo. Por isso, o repasse ainda não foi autorizado e depende de votação nas comissões competentes ao tema. Quem terá direito ao abono extra do INSS? Caso o projeto seja aprovado no Congresso Nacional, ele não beneficiará todos os segurados do INSS. Isso porque a quantia será destinada para as pessoas que foram prejudicadas ou perderam seus empregos durante a pandemia do novo coronavírus. Para ter direito às parcelas de R$ 1.500,00, será preciso cumprir os seguintes requisitos. Ter sido demitido sem justa causa durante os períodos mais intensos da pandemia. Atender aos critérios do seguro-desemprego, previsto na Lei nº 7.998, de 1990. As regras do seguro-desemprego estão vinculadas ao tempo de permanência no emprego. Dessa forma, o período exigido varia de acordo com a quantidade de vezes que o cidadão requerer o benefício. Primeira solicitação, ter trabalhado no mínimo 12 meses, nos últimos 18 meses anteriores à dispensa. Segunda solicitação, ter trabalhado no mínimo 9 meses, nos últimos 12 meses anteriores à dispensa. Terceira solicitação em diante, ter trabalhado em cada um dos 6 meses anteriores à dispensa. Quando o abono extra será pago? Não e ainda não existe uma data da liberação do abono extra de R$ 4.500,00. O benefício só será autorizado após passar por análise pelo Congresso Nacional e ser aprovado. Até o momento, o PL está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Passando por essa comissão, seguirá para a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde também passará por votação. Sendo aprovado no Congresso Nacional, seguirá para a sanção presidencial. A previsão é que o abono extra seja liberado aos segurados do INSS no ano que vem. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. E aí 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 E aí